Olá, sou Olá, sou Olá, sou Dito, nito, 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 laboreje, kolaye Ilho genzo genje, genje, nanau Ilho genzo benzo, namoje os tekonio nisimil Ordeja genje, ordeja genje Ilho genzo benzo benzo benzo, benzo 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 , benzo 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 E ferre-leon ou Polviotit Plviotit Fe проблем no Banco E ferre-lo ou Polviotit Plviotit Plviotit No-no-no-no-no, she's life Il é cheu tommy Ita hide me, same time ita even confuse me I don't know what to do about it now Now, 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 see Ita suit me, oh, ita hide me Ita suit me, oh, ita hide 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 me, oh Música 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 Vamos lá! Você está látis? Látis é o que você quer. Você está látis? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Não, não é? Eu não tenho que fazer isso. Mas... É isso aí, não é isso. Mas não é isso aí. Você tem que fazer isso. Ok. Nós estamos fazendo isso. Ok. Nós estamos fazendo isso. Para que você não tenha sido um cabman, Ah, então não vai ser o Juhan. Isso vai ser o que ele vai te ajudar. Não, eu não posso. Vamos lá. Não vou, vamos lá. Vamos, vamos lá. 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 Amém. Ahm. E, um, Juhan lorou comigo. Ah, eu já lorou comigo. Ok. Um, um, nice meeting you. E aí, eu também. E aí, você também se meça. Ah, não é, sim. E aí, você. Cabeu a lote. Dior. Adoro. Cabeu. A MQD é aquela coisa que eu venho lá, Giovanna! Eu estou com uma vez, mas.. Eu vou ter que ver o melhor tempo, eu me peço. Eu não me peço, eu peço, eu não me peço. Oi? Eu estou esperando para você. Eu estou esperando para você. O cherry time é o perfecto para mim. Eu estou esperando para você. Não tem problema. Ok. Ok. Eu vou te dar cuidado. Eu vou te dar cuidado. Eu vou te dar cuidado. Não tem problema. Você está comendo do seu dinheiro. Não tem problema. Você está comendo? Não tem problema. Você tem que fazer uma companhia. Não tem problema. Você precisa fazer um bombeiro. Você tem que tomar uma conta para você. Não. Não. Eu quero me ensolver. Eu fico me ensolver. Eu sou meu pessoal, eu não gosto. Não me assustou. Eu sou meu. Eu não sou meu amigo. Eu não sou meu amigo. Você não sabe que ela me ensinou. Que eu não te exige mais de mim. Não, não. Que ela me ensinou a me ensinar. Não, eu fico para mim. Eu não sou meu amigo. Isso é meu amigo. Ok. Ok. Eu quero que você tenha um ponto. porque ela não vai entender, ele está dando um grande coisa pra trazer a gente Ela vai lutar da leur�dade Sai, o que quer dizer Eu não acredito Eu, meu querido, não estou com as famílias Eu não consigo fazer isso Eu vou aliar em casa Eu não consigo Eu entendi a parte de mim Apartmentas Eu vou ver a GZ A低-bedroom apartment All-Room and Shoots Rooftops Eu estou com as famílias Eu não sou Você não consegue respirar, nem o mesmo. Você se tem me a salvar. Ele nunca consegue ver isso. Você não consegue glútexas. Sente que ele não consegue mentirar. Você não consegue mudar. Você sabe? Então eu vou tentar. Eu vou continuar você. O que você quer dizer? Deixa eu ver, o que você quer dizer. O que você está... Um... Oh! Ok, ok, time off. Alright, I'll be right there. Thank you. Baby, you know what? What? I've chosen within chair shit. My last year, I was in chair. Levby, I'll carry it, uh... Wow! You are very sweet. I think, I didn't have a nice job. I'm trying to give a girlfriend, my last year, they'll carry it, I'll carry it. I was able to say to you Henry, he had so many years, we got four hours done. If he had a nice job, Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer a flash. Eu vou fazer a flash. Então eu vou fazer a flash. 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 Você está tentando me dizer que é a tip de um iceberg? Sim. A tip de um iceberg. Porque isso eu vou te surpreender. Você sabe o que você vai fazer? O que? O que? O que? Eu vou fazer a flash em quando eu vou fazer a flash. Eu vou fazer uma flash. Eu vou fazer a flash. Eu vou fazer a flash. E é um desculpação. Isso é um desculpação. Você está para o meu especial. Eu vou fazer a flash. Você está atrás do meu final. Eu vou fazer a flash. Eu vou fazer a flash. Então eu quero fazer a flash. eu fui me lo fluorente no meu eu pego que eu fui? eu fui lá eu fui nuxida nem o meu cara deixa eu comer no bairro eu como eu comer? o que o que quer? eu vou comer eu não 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 vou sair você é horrível! você é horrível, você é horrível! Você não pode imaginar! você quer que você se acorde a você ou você... R$5,000 são 5k de caos que existe. mas hoje, a gente tem um prazer em bom eu não vou comprar mais de 5k. mas eu vou comprar aqui, especialmente para mim aqui. você não quer que se acorde a você, você tem que só você não ver a coisa mais que não é spoílera, você é du tout! é horrível! Estou estúpido. Estou estúpido. Estou estúpido. Não pode ser. Não pode ser. Não, não não, não. O que é que você falou? Ó ok, agora eu vou falar que estou me disse. Eu queria falar de Deus abajado. Então, agora eu vou falar de Deus. Outro dia aqui no final do dia. Nós vamos lá estar com o time. A princípio, então vamos lá em casa e vamos lá. Você pode só pedir isso. Eu disse que não era só pra ela com quem. Pois é, assim a gente tem o trabalho. Estamos aqui, então vamos lá! Quanto isso, a gente não pode fazer o dia que eu tinha falado. Outra uma espuma de vídeo, meu show. Você acha que você comeu de cara? Eu disse que vocês é diferente, não faz parte desse jeito. Não vai me dizer que você vai falar. Fui, amigo. Bom, vai ser. Se você quer passar pelos russos, você quer ir para você. Por favor, falou para mim. Você quer me falar. Romero, ela não foi verdadeira para mim. A gente vai precisar de mim que isso. Ela vai precisar de mim que ela manda um posto e desfilemos. Não, tem espaço! A gente esqueça... Tinha uma pessoa no meu celular. Tinha uma pessoa que fica com falta, mas ela guia sabe que ela ia conhecer. E ela me achou. Ela te parece, não tem muito, mas... Ela tira que ela me ama. Isso é verdadeira. E os seus fundos explaining, você vai estar juntos? Mas deixa queza e depois desenqu combustíveis. Até que você pode cancelar! Uma coisa certa por exemplo, que ela rouba você tem perto. Em geral de R&V, Senhoritaše sabia que ela rouba você. Se nem avessou любitora. As mulheres pensam em蛇mas a ninguém. A homologização. Que no Hon sehr Gawda menosanguا para ganar de três milhões. Não. Você vai fazer isso mesmo de fazer isso às vezes? Não. Você precisa ser serios para uma vez. Você precisa de comprar isso a cada dia. Você vai dar uma elitinha eonomia? Você vai fazer isso. Você vai falar sobre a yellowtose. Isso significa que você não vai confiar. Você vai constantemente. Ele vai falar sobre isso. Olhe. A professora que tal vez é o que você quer dizer. Olhe o que você quer dizer. Eu vou fazer isso. Porque você quer o que você quer. Você quer o que você quer. Que ela não vai exigir. Que ela vai exigir. Então, a gente vai exigir. O que você não faz isso? Hold it right there. Isso é isso. Eu vou desco. Você vai desco, desco e desco. Você vai desco e desco. Eu vou desco e desco. Você vai desco. Não me insulta. Não me enra. Eu sou bem. Eu não faço isso. Não, não. Não, não worker em mim. Eu perguntei. A CIDADE NO BRASIL O que é isso, Chelle? O que é isso? O que é isso? Boa! Adjoke, eu estou realmente desculpada to have kept you waiting all these years. I have found my true love here. Ha! I advise you to please move on with your life. I'm sorry. Ha! Shoto. Shé o titon ebay. Tuba ya. Emanipe diolawo. Ko seriosiom. Diolawo. On shé ranuwo. Diolawo. On tena on papa laye. Baba on arubo. On four four four. That's it. Jyoshi ko pe emi bai. Iwoto u shé love. Love. Woy ti bi love. Ki lo mjé love. Ha! A lo mjé kenri love laye mi. Bishé wa yi. Iwo. Uwa laye down. Sibi bai. Ounke. Sibi bo olu lufé shé shé love across the ocean. Jyoni boni across the ocean. Ebulu jay si bai. Ujaya isa rani yomi. Arrani yomi. Sini niอi a kele k shut up. Assim ni³ a kelle. Eh? Ihe amabini. Uye ki cow nao. Uye ki cow! Uye siitä. Uye. IDUDAI now. Isti okey. Just� air kenya Si mê na plenteo keut ou婆 Martin Dioakmiş. Uye gi quest mien revivey. Tje cap up Ko charra kouché bnie bu disable Cofarra Bursuhak mystery. We wari. É? É o que eu ia Stop, 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 stop Stop, stop, stop Ele não É o que? 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 Você está bebendo? Oh meu Deus O que foi? 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 Você não sabe o que você quer. Oh, Deus. Ok, ok, a gente vai morrer. Obrigado, irmã. Ele deve ser mal. Ele não sabe, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Come. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ele tem... Não, não. Não, não. O que é isso? Ah que é isso? Ah que é isso? Ah que é isso? Ah que é isso? Não. Ah que é isso? Eu posso te falar? Eu estou com muito a vida. O que é isso? O que é isso? Eu sou a minha... Ah... Honestamente, vamos dizer.. Ok, vamos a insistir, vamos a falar uma ação que se você quer dar uma espécieira. HA? Só que ele não está lá. Ele não está lá, ele não está lá! Certo, ele está aqui, ele está aqui aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele não está aqui. Ele está aqui. Pode matar, porque pode matar. Mas eu não sei se que ela é uma coisa. Ela não tem que tratar. Ela tem que saber se ela é um problema. O que ela tem que ser uma pessoa que esteja ela tem que ser uma pessoa. Ela tem que ser uma espécie de nós. Eu espero que existe aqui. Ei, isso. Música 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 Help yourself. Para agora, não é ok. É verdade. Na verdade, quando eu falo, eu vou te dar para o próximo 1 mês, eu vou te dar. É verdade? Sim. Eu vou te dar uma família. Eu vou te dar uma família. Eu vou te dar uma espéria. 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 É verdade você! Eu também quero ela. Eu vou te dar uma espéria, Eu vou te dar uma espéria para a girl. Meu Deus do Senhor! São todos nós dos anos! Eu finalmente o meu nome! O homem, faça uma barra para ele. Ele é tão esteja, isso diz que eu estou fiquendo. E ele vai embora! Seva bem assim, a gente gosta de falar o outro. Ela está no porto. A gente tem que acompanhar isso, E eu tenho que desculpa. Porque eu acho que é uma forte. Acontece que ele está na igreja. Ele foi muito tranquilo e pensou que o filho não conseguiu com as armas de vida. Amém! Amém! Amém... Não vou fazer isso aqui de nós. Amém. Na verdade, na verdade, o filho do filho numa empresa lá de vida. E o presidente é o presidente. Não é? O meu amigo, eu não do que você dizer, Eu sou muito bravo. Eu sou eu que você quer ficar aqui no meu tempo. Eu quero mesmo... Eu quero dizer que eu não sou eu. Eu sei que eu não posso acontecer. Eu estou com licença para ele também. Isso é grande... Isso é grande. Bem... Eu não estou com medo. Eu estou feliz por você. Você já lembra de não ser a sua pena. Oremi, você é a lokiest mulher que você conhece. 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 Você é americano, turqués, e eu. Onde é o casamento? Eu sou eu. Adiola! Eu sou eu, o senhor! Você é o casamento. Ai, o cara! O que você quer? O que você quer? Eu vou no torno. Oh my God, take care. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God, take care. Oh my God. Oh my God. Se não me derrubar, não me derrubar. Não me derrubar. Não me derrubar. O que? Nada. Nada? Sim. Nada? Nada é bom. Ele vai sair para todos. Eu Agora me souber com, uma comremia de Deus Com todo em todas. Es hang uns detalhes lá depois do próximo problema, que o mesmo mal é demais. Hoje até hoje meu Deus. Eu acho que a gente tem isso. e um como mas mas mais é é não é é é é é é é é Eu te amo muito, Angel. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu quero saber. ENTES DE TRUMP SORRI husus Não, não. Espere... Espere, espere... Espere o filho do Tile. A Victoria é espere o dia. O que é que é que o filho eleCE seuu? Ele me dê de tudo. O que ele tem o filho? Ele tem que manter um grande barulho, mas agora a gente que pode ser ternida. O que é que está dizendo? A mãe, a uma polícia. Nós temos que o filho eleCE seu filho. Por que ele tem que fazer isso? Ele está louco. Eu teve uma Morgana. Porque aqui você está no jardim. Eu estava aqui na região. Eu estava aqui na região. Este é o professor de bora. No lugar. É o professor. Então esse é o professor do Mali. Ok. Então esse é o professor? Ok. Você está no professor de manua? É o manua. Ok. Então, é o manua. Ok. Eu não sei se que eu não sei. Eu posso fazer isso. Você não? Eu sou de você. Você não vai? Você não vai? Eu vou fazer isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ah, é isso aí. Como é que você quer dizer, o que você quer dizer? Bem. Então, eu comecei a me acostumar com o carro de Casali. E eu fiquei muito acostumado com o carro. Eu não me lembro de fazer isso. Então, eu não me lembro de fazer isso. Eu não me lembro de fazer isso. Eu não me lembro de fazer isso. Eu mesmo lembro de fazer isso ando FOUN gaming que estamos aqui. Eu peni a nossas vidas. Eu não fico com as pessoas. Espero que eu não99uno. Eu gostei muito dele. Você esquecia do que você gostariabo. Des felicidades. Eu carriquei nos do essas vidas. Ap遣as nossa boa saúde, vida. Um bom relí screen, um Joel e um pouco Para vocês, meu deus Portanto é muito bem que a gente vai caminhar mas has de preparar a máquina da máquina, não nos implementar. Amém? É claro que bem. É claro que está acontecendo lá, para o quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar logo, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o ambiente que vamos se transformar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Eu estou dizendo que eu estou sofrendo severamente. Stop making decisions like this. Eu estou dizendo que a decisão não acontece, mas quando você faz isso, você é como Deus. Por que eu nunca fiz uma decisão? Eu estou dizendo que eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo que eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Stop! Estou dizendo que você é um problema. Eu estou dizendo que eu não fico hoje, mas não acho que você não está a partir. Por favor! Eu estou dizendo que eu estou fazendo isso. Eu espero que eu estou fazendo isso. Eu não posso fazer isso, mas... Eu não estou dizendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não.